De acordo com o site da Prefeitura, reduziu o investimento na alimentação escolar por conta de ter colocado o alimento transgênico, que é óleo de soja, é óleo de milho, são as porcarias de hambúrgueres industrializados, as porcarias de salsichas, estão na nossa alimentação escolar, reduziram o custo da alimentação escolar, talvez para guardar dinheiro, para fazer campanha, para construir um hospital para criança. Eu entendo que é mais importante cuidar da vida de uma criança e investir na alimentação do que fazer algo nesse sentido. Então, quero muito fortalecer que esse apelo fique aqui direcionado ao prefeito para que ele elimine de uma vez por todas o alimento transgênico, chega de alimento transgênico na escola. E faço a minha propositura, se assim me permite, vereador Carmo, que nas escolas municipais de Campinas, elas tenham frutas, verduras e legumes orgânicos. Fica aqui a minha sugestão ao vivo para que a gente possa fazer isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.